Salvações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist intitulada Referências Científicas. Nesta sessão em particular estaremos apresentando o livro cujo título é Buracos Negros, dois pontos, rompendo os limites da ficção. Buracos Negros, rompendo os limites da ficção. Este livro é chancelado pela prestigiadíssima editora da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, cujo escritório-sede da editora está localizado na cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, Brasil. Livro este editado em 2021. Falando sobre os autores, nós temos o Sr. Exª Professor Jorge Emanuele Abraham Matsas, nós temos o Sr. Exª Professor Daniel Turola Vanzela, bem como temos o Sr. Exª Professor André Landufo. Os três aqui são pesquisadores do mais alto nível, com reconhecida atuação no âmbito da ciência, no âmbito da física, no âmbito da matemática, no âmbito do estudo da relatividade geral, da teoria quântica de campos, da associação entre teoria quântica de campos e relatividade geral, a denominada teoria quântica de campos em espaços-tempos curvos, teoria de partículas e campos, entre outras áreas associadas, correlatas, como cosmologia, astronomia, astrofísica. Muito bem. O Sr. Jorge Emanuele Abraham Matsas é professor titular, professor emérito do Instituto de Física Teórica da Universidade Estadual Paulista, cientista reconhecido no Brasil e no exterior pelas magníficas e importantes, relevantes publicações. Este livro é um, por assim dizer, é uma segunda edição, pois nós temos um livro que trata sobre buracos negros de autoria do professor Jorge Márcio e do professor Daniel Wanzela. Professor Daniel Wanzela é professor livre docente pela Universidade de São Paulo e André Lanzufo é pesquisador da Universidade de São Paulo e da Universidade Estadual Paulista do IFT Instituto de Física Teórica da Unesco. Muito bem. Então, já existe um livro, também apresentado no nosso canal, aqui no contexto da nossa playlist de referências científicas. A primeira edição, por assim dizer, foi construída de autoria de Jorge Márcio e Daniel Wanzela e agora a importante e qualificadíssima participação deste eminente cientista, proeminente cientista André Lanzufo, que em parceria com Jorge Márcio e Daniel Wanzela, apresenta um livro intitulado Buracos Negros, Rompendo os Limites da Ficção, editora da Universidade Estadual Paulista Unesp, livro editado em 2021, um magnífico livro, recomendamos a leitura. Então, vamos apresentar aqui o sumário, preâmbulo, o que são os Buracos Negros, uma pergunta, a primeira síntese do céu e da terra, capítulo 3 intitulado Estrelas Escuras, prenúncios de uma revelação, capítulo 4, a segunda síntese da eletricidade, do magnetismo e da óptica, capítulo 5, intitulado a terceira síntese do espaço e do tempo, capítulo 6, a quarta síntese do espaço-tempo e da gravitação, capítulo 7, Buracos Negros, um oficial alemão no fronte russo, capítulo 8, Anos Difíceis, Incompreendidos e Desprezados, capítulo 9, intitulado A Vida começa aos 50, a década de ouro, capítulo 10, intitulado Buracos Negros, Nascendo das Cinzas, capítulo 11, Evidências Circunstanciais, a verdade está lá fora, capítulo 12, Ver para Crer, Observando o Inobservável, capítulo 13, Por Quem Os Sinos Dobram, Buracos Negros e Ondas Gravitacionais, capítulo 14, Surpresas de um Sexagenário, Buracos Negros não são negros, capítulo 15, Octagenário no Banco dos Réus, Desacato à Lei da Conservação de Informação, capítulo 16, A Quinta Síntese, Sinfonia Inacabada e Buracos Negros, Glossário e sobre os autores. Um magnífico livro, aqui está André Landulfo, Jorge Matzas, Daniel Von Zella. Os autores são professores universitários e trabalham na interface da relatividade geral com a mecânica quântica, possuindo particular interesse pela física de buracos negros e cosmologia. Escreveram este livro com base em teorias físicas matematicamente precisas e muito bem testadas. Muito bem, aqui está Buracos Negros, Rompendo os Limites da Ficção, editora da Universidade Estadual Paulista, Unesp, autores eminentes e renomados autores André Landulfo, Jorge Matzas e Daniel Von Zella. Muito bem, agradecemos a atenção de todos vocês, agradecemos a participação, a atenção dispensada ao nosso modesto trabalho e em breve estaremos apresentando outros importantes, outros relevantes conteúdos científicos, os quais estarão compilados e exibidos na playlist intitulada Referências Científicas. Playlist é essa vinculada, exibida, disponibilizada no canal intitulado Professor Daniel Meira, canal hospedado e sediado na plataforma do YouTube, atualmente disponibilizando e exibindo 15 playlists. Esta é uma, está entre as 15 playlists, temos outras associadas a tópicos de matemática, tópicos de estatística, tópicos de física com aplicação, assuntos que são vinculados de forma transdisciplinar, multidisciplinar ou interdisciplinar com outras áreas do saber científico, do desenvolvimento tecnológico. também, agradecemos a atenção de todos vocês e muito obrigado. E aí E aí